. 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 As costas, filho. Faltou o braço. Fica que nem um bicho de preguiça, não sai daí, cara. Fecha os vestinhos. Isso. Então olha os lados, olha isso. Tudo que tá quase apagando. Tá apagando, tá apagando. Como é que é o nome dele? Ronaldo. Tá, Ronaldo. Aí, bateu o sol pra cá. Acordou, acordou. Acorda ele, filho. Para a formação, galera.